Roberto Carlos, The King Jogue fora o meu retrato Lata a mão que me abatou Veja se esquece o dia Eu lhe dei amor Eu lhe dei amor Nunca mais falho o meu nome Nunca eu sentia Há muito certo Veja se esquece o dia Eu lhe dei amor Eu lhe dei amor Eu lhe dei amor Todo amor me mudou Você jogou fora E agora Eu lhe dei amor Mas agora é verdade Eu sei Eu lhe dei amor 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 Música Nunca mais falhou o meu nome O que eu sentia A noite já acabou Veja se esquece o dia O que eu tenho amor O que eu tenho amor O que eu tenho amor Todo o nosso mundo Você chorou fora E agora Descabe a entender O que eu tenho amor 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 Abertura 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 Abertura